Salve galera do canal do YouTube, Marcelo Ferreira com você Hoje eu vou passar pra vocês aqui uma pergunta que chega demais pra mim Que é o seguinte, take de dois níveis ou take de um nível? Muita gente tem essa dúvida Quem me segue no Instagram e acompanha as minhas operações Sabe que de vez em quando eu coloco take de dois níveis De vez em quando eu coloco take de um nível De vez em quando eu vou buscar uma resistência E eu vou passar um pouco pra vocês dessa experiência depois da vinheta Mas antes eu quero que você deixe o like, compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal e comenta aqui embaixo se você usa take de um nível Se você usa take de dois níveis Se você de vez em quando busca take de dois níveis no mercado Vai lá, lambe seu take e volta no zero a zero Como acontece direto comigo Isso acontece, isso é normal A gente vai discutir um pouco sobre isso agora Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui Então vamos lá, hoje eu vou falar de take aqui Todo mundo sabe que pela regra é FIMATE Hoje, por exemplo, eu vou até citar de exemplo a operação que eu fiz hoje Se você quer acompanhar a operação que eu fiz hoje Hoje é 28 de setembro de 2021 Eu fiz uma operação no Xiaomi SD Que eu abri essa ordem ontem, já tá lá no meu Instagram Uma operação que bateu aí, nada, nada, nada 198 mil dólares E essa operação foi justamente aí quase que um take de dois níveis Praticamente um take de dois níveis E eu vou praticamente falar pra vocês o que foi feito nessa operação A primeira coisa que eu fiz hoje foi fazer a minha marcação No canal Fiz a marcação nesse canal aqui, ó Fiz a marcaçãozinha no canal Puxei esse topo, né Fiz a marcaçãozinha também no topo Usei esse canal aqui como um canal de referência Essa é uma das primeiras regras que eu utilizo na FIMATE Tá? Encontrar ali um canal de referência e tal Projeto meu canal pra cima, tá vendo? E quando eu tenho essa projeção do canal Eu já tenho uma base de onde que eu vou buscar o meu take Hoje, por exemplo Eu busquei um take de dois níveis no Xiaomi SD E é uma dúvida que muita gente tem Fô, pô, o Marcelão tem semana que busca take de um nível Tem semana que o Marcelão busca take de dois níveis O que que leva o Marcelão a buscar take de um nível numa semana Take de dois níveis em outra? Muita gente acha, pô, se o Marcelão buscou take de um nível É porque algum motivo tem Se ele buscou take de dois níveis naquela semana É porque algum motivo tem Eu quero que vocês entendam o seguinte Eu posso buscar o take de dois níveis Por exemplo O que que é o take de dois níveis? O take de dois níveis é você medir esse canal aqui Projetar esse canal pra baixo, tá vendo? Medir esses dois canais aqui Projetar esse canal dois níveis pra baixo E aí você vai ter um take profit de dois níveis Tá vendo? Eu chamo isso de take de dois níveis Ok? Então, praticamente aqui você vê o mercado Chegando próximo do take de dois níveis Uma regra clara que eu utilizo pro take é o seguinte Eu sempre deixo pro santo É importante deixar pro santo Porque o mercado ele tende a vir aqui, ó Ele tende a vir no meio do caminho E a retornar Então toda vez que eu defino em escolher o take por dois níveis Cara, eu vou lá e deixo ali um pouquinho pro santo, né? Pro mercado ter aquele espaço de bater no meu take E acabar retornando Mas o que que faz eu escolher o take de dois ou de um níveis? Cara, vai depender muito da frequência que eu tenho na semana Por exemplo, você tem que começar de alguma forma Tá começando agora? Na minha opinião É bacana você começar tentando bater take de um nível Por quê? Porque você vai bater mais take Você vai bater take mais rápido Você vai conseguir manter uma consistência maior E quando você tiver uma margem de lucro maior Tipo, uma sequência bacana Tipo, ah, eu acertei 4, 5, 6 Eu tô 7 semanas acertando 8 semanas acertando Aí eu costumo dizer que você pode Se permitir, né? A posicionar um take um pouquinho maior Por exemplo, semana passada Eu coloquei take de um nível Semanas anteriores eu coloquei take de um nível Se eu tiver, por exemplo, 2, 3, 4 semanas saindo no 0x0 Ou 2, 3 semanas de stop Ou 1 semana de stop Na próxima semana Geralmente eu vou colocar take de um nível Então geralmente eu coloco o take de dois níveis Quando eu tenho uma margem Pra buscar e eu tô tranquilo Então eu já tenho ali um histórico Eu tô fazendo um histórico bacana Eu venho numa frequência muito boa de trade Uma frequência muito boa batendo E aí eu me permito colocar esse take de dois níveis Mas não tem um motivo Tipo, ah, no domingo O Marcelão sabe que o mercado só vai buscar um nível Ah, e no domingo O Marcelão sabe que o mercado só vai buscar dois níveis Não tem como você saber se o mercado vai buscar dois níveis ou um nível Então eu posso colocar o take de dois níveis Como você percebeu aqui, ó Simplesmente eu posso colocar o take de dois níveis O mercado chegar no primeiro nível e retornar E o mercado não foi no meu segundo nível Eu posso colocar o take de um nível O mercado pegar o meu take e continuar caindo O que que acontece geralmente? O cara quando coloca o take de um nível Ele coloca o take de um nível aqui, ó Plá, 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 plá Aí o mercado, ele bateu o take de um nível durante a semana Só que o mercado continuou caindo Ele poderia bater take de dois, de três ou de quatro níveis Cara, desencana com essa parada Você não vai pegar o surf inteiro Pegou um pedacinho do surf Era aquilo combinado no sai cara Então antes de você abrir a operação Você tava buscando o take de um nível Cara, é o take de um nível que você tem que buscar Acabou Não fica se lamentando se o mercado buscou dois, três, quatro níveis pra baixo Entendeu? É a sua rotina que vai manter a sua consistência O outro caso também é quando você coloca o take de dois níveis, né O mercado chega no meio do caminho Você coloca o take de dois níveis O mercado chega no meio do caminho E ele acaba retornando Aí você fala Porra, eu deveria ter colocado o take de um nível Vai ter semana que você vai colocar O mercado vai buscar Vai ter semana que você vai colocar O mercado não vai buscar E aí a galera que tá começando O iniciante, ele tem um problema muito grande Que é o seguinte Ele fala assim Porra, o mercado Eu coloquei take de dois níveis O mercado só buscou um Eu preciso trocar a minha forma de operar Eu preciso mudar a minha forma de operar Aí na semana que vem Você vai colocar o take de um nível O mercado busca dois Então não fica tentando buscar essa fórmula mágica Apenas tenta manter uma rotina Entende? Então uma regrinha muito firme Que eu sigo no dia a dia É a seguinte Se eu manter uma consistência Se eu manter uma rotina frequente Eu coloco o take de dois níveis Assim, pô Eu tô com folga, sabe Tô com margem Semana passada eu bati bem Então eu me permito colocar esse take de dois níveis Ou mais Se eu não tô numa frequência boa Eu uso o take de um nível Uma, duas, três semanas direto Até bater três, quatro sequências E depois eu me permito brincar um pouco mais Uma outra forma também Que a gente tem de colocar os takes Uma forma direta que eu coloco é Ou medindo o canal Como vocês viram Projetando o take de um nível pra baixo Ou simplesmente projetando o take de dois níveis aqui Tá? Essa é uma das formas que a gente coloca Uma outra das formas que a gente pode colocar também É você buscar expansões Por suportes e resistências Por exemplo Você tá aqui Você fez uma entrada nessa região Então você foi lá Olhou pra região E vamos imaginar que tu fez uma entrada aqui Mercado caindo Plá, 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 plá É a mesma entrada Essa entrada que eu tô mostrando pra vocês aqui É a entrada que eu fiz hoje No Shaw SD Que eu finalizei Com 198 mil dólares Então eu fiz essa entrada Marcelo, aonde eu posso buscar uma projeção de take? Né? Você pode simplesmente Aprender a medir canais, cara Pra buscar o seu take Se você medir, por exemplo Esse fundo aqui, ó Por exemplo Você tem aqui um fundo Você tem aqui esse topo Tá vendo? Isso aqui já é um canal Se você bateu o olho nesse canal Mediu esse canal inteiro aqui, ó E projetou ele a partir da linha pra baixo Você já também tem uma projeção de take, entendeu? Então Uma forma de você buscar o seu take É você buscar o take inteligente Então a melhor forma de buscar esse take inteligente É Ou medindo o canal Né? Que é uma forma prática que eu faço Projetando ele O próprio canal Ou simplesmente buscando outros canais Como referência, né? O que é buscar outros canais com referência? Porra, pegar esse canal aqui, ó Projetar esse canal Medir esse canal E utilizar ele, por exemplo A partir da linha de entrada Então matematicamente Você também Vai ter uma relação boa de ganho Porque se você medir esse canal aqui, ó E projetar ele Lá na linha lá embaixo Você vai perceber Que o mercado Praticamente A partir da nossa entrada Ele foi Matematicamente Lá, ó Olha só Como a matemática Às vezes é perfeita Aqui Foi perfeitamente, ó Então o mercado testou aqui, ó Tá vendo? Ele veio Correu, correu, correu Testou certinho E fez aqui uma correção maior Tá vendo? Ele vem aqui, ó Correu E ele faz uma correção maior E esse nível de expansão aqui, ó É praticamente o tamanho Dessa última onda Então você pode utilizar Essas ondas aqui Pra colocar como take, por exemplo Vamos pegar um outro exemplo aqui Só um segundo exemplo Pra ficar mais claro GBPUSD Olha só o GBPUSD também A gente tem aqui Uma projeção de take Qual seria a projeção de take Da FIMATE? Simples e clara Você poderia simplesmente Chegar aqui Marcar um canal de referência Como manda a regra Projetar aqui Uma zona neutra pra baixo Porque isso aqui É uma tendência de alta Quando o mercado Faz o rompimento Você novamente Vai medir dois canais Projetar um canal Ou dois canais A regra foi a mencionada Aqui anteriormente Como também Você poderia ter realizado Essa entrada A regra FIMATE é clara Medido o canal Canal de referência Medir aqui Uma zona neutra Projetar esse canal Aí você vai medir Uma expansão inteira Você pode medir Esse canal aqui Esse topo Tá vendo? Junto com esse fundo Mede ele Projeta ele inteiro A partir da linha De entrada E aí você vai ter Uma projeção de take Também Onde o mercado Pode buscar E matematicamente Uma coisa incrível Que você pode perceber Aqui Se você medir aqui Esse topo Vou medir aqui Caso mesmo agora Medir esse topo Pegar esse fundo aqui Pegar esse canal De referência Agora vou medir Outra linha aqui Vamos pegar Vamos simular Uma entrada aqui Subir o canal De referência GBPUSD O mercado bateu Peguei esse topo Vou pegar aqui Esse fundo Esse topo aqui Com esse fundo Fomei um canal De referência Projetado o canal De referência Eu venho Projeto aqui Minha zona neutra Play, play, play Projetei minha zona neutra Onde nós teríamos Uma entrada aqui Dentro de GBPUSD A gente teria Uma entrada Matematicamente calculada Aqui Nessa linha aqui Se eu pegar Esse canal inteiro Aqui Medir essa expansão E projetar pra baixo Play Aí eu tô naquele dia Mais abusado Venho na sequência boa Tô batendo bem A semana toda O que que eu faço? Eu posso brincar Eu olho assim do nada E falo Porra, legal Eu vou fazer essa entrada Eu fiz essa entrada Aqui Tá vendo? Porra, bati essa entrada Aqui Eu vou simplesmente Medir esse canal Eu tô abusado Essa semana E vou projetar Isso lá pra baixo Olha que lindo Você já tem um take Maior ainda Que o de dois níveis Você tem uma possibilidade De take maior Tá vendo? O mercado já buscou E ele vai ali Praticamente Matematicamente Respeitando também Lindamente Foi lá na região de 50 Tá vendo? Quase mais um nível Ou seja, você teve Uma projeção de take maior ainda Só que isso aqui É um pouquinho mais de abuso Tá? Por exemplo Quando eu fiz a entrada Semana passada Eu fiz uma entrada No Shao SD E eu tive a chance De colocar no 0x0 Então eu fiz uma entrada No Shao SD Buscando uma região de compra O mercado andou um pouquinho Eu tive a chance De travar essa ordem No 0x0 E eu poderia ter feito Take de dois níveis Se eu tivesse feito Take de dois níveis Semana passada Eu teria mordido Porra, não tem caso Cara Praticamente aí Teria mordido uma grana legal Praticamente o dinheiro Que eu fiz essa semana Só que aí O que que eu fiz? Eu olhei Eu já tava numa margem boa Eu pensei Porra, eu vou projetar O meu take lá Na resistência De 18x18 No Shao SD Que era uma resistência De 50% Daquela velona vermelha Que era essa resistência aqui Que a gente já tá acompanhando Já aqui no canal Já há muito tempo Eu coloquei O meu take No 50% Dessa vela vermelha É o que eu chamo Eu abusei Eu brinquei um pouco a mais Eu cometi um pouco Daquele abuso Então quando você tá colocando O take um pouco mais longe Você tem que entender Que você tá cometendo Ali um abuso um pouco maior Então o que que te permite Colocar esse abuso? O que que te permite Brincar um pouco mais com isso Entendeu? Então você tem que entender O seu nível Há quanto tempo Você tá mantendo Uma rotina Há quanto tempo Você vem acertando Essa sequência de trade Né? Há quanto tempo Você vem acertando Essas operações Até você se permitir Escalar um pouco mais Brincar um pouco mais Com o take Colocar um take De dois níveis Escalar o take Pro suporte de resistência Encaixar os canais E aí você vai perceber Que você vai ter encontrado A consistência Mas primeiro Toma cuidado Vai operando um take De um nível Vai colocando um takezinho De um nível E depois você vai aumentando A mão e projetando Um take de dois níveis Beleza? Essa foi a dica do Marcelo Onik Pra take de um nível E dois níveis Chega muitas dúvidas Pra mim no Instagram Chega perguntas Toda hora sobre isso E hoje eu decidi Tirar essa dúvida Então agora é só você Praticar Se você colocar em prática Tudo que foi ensinado aqui Não tem como você errar mais Então vai operar Projeta take de um nível Ou take de um nível Mas saiba o que você está projetando E a partir do momento Que você projetou Apenas siga aquilo Que você desenhou Antes de apertar o botão Beleza? Deixa seu like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E comenta aqui embaixo Se você vai a partir de hoje Vai colocar take de um nível Ou take de dois níveis Beleza? Até o próximo vídeo E aí E aí